Minha morte, peregrina, acende a luz Peregrina, acende a luz Peregrina, torneceu Peregrina, torneceu Na estrada do poder Na estrada do poder A fortuna da Tereza A fortuna da Tereza Estrada de Tereza Peregrina, estrada de Tereza Peregrina, Terezinha Terezinha, Terezinha Terezinha, Terezinha De Jesus Terezinha, de Jesus Na hora da minha morte Na hora da minha morte Terezinha, sempre a luz Terezinha, sempre a luz Terezinha, Terezinha, Terezinha Terezinha, Terezinha